O que é essa pistolinha aí, Alan? Bonita. Gostei dela. É mesmo? Quer pra você? Quanto você quer vender ela? Um beijo na boca. Que isso? Eita! Eu sou o Rella. Você é o quê? O Rella. Aí, mano! O cara do lado, velho. Tem que acertar o cara aqui de martelo. O Nox tá com dois de vida, maluco. Mano, quando tem muita gente, não dá medo, velho. Toma, matelata na cara. Ah, velho. Sério, eu acho que a gente tem que se separar, velho. Irado, velho. Ih, tem uns carinha aqui. Vem, vem. Os carinha tá correndo. Aonde? Que cara? Tem dois carinha aqui. Ok. O cara é muito torto, ó. Maluco, Batoretta aqui dando um rolê. Que isso, eu morri. Mas, irmão, eu... O que é que eu morri, cara? Não, não, animal! Nossa! Sem bala. Eu também tô sem bala, cara. O Rella é muito burro, na moral. Eu fui ajudar um... Tomou uma martelada na nuca ali, que nem viu da onde. Obrigado aí, mano. Minha pele é agradável. Eu saio agora. Eu vou morrer do gordão aqui no chão. Mano, é muito feio essa ressuscitação. Parece que eu tô fazendo indecência. Ele não morre, galera? Nossa senhora, tô bem de mira. Ele não quer morrer, velho. Ah, mano. Porra, galera. Calma. Pera aí. Ah, mano. Vai ter que fazer o puzzle de novo. Eu acho. Eita, tem vários bichos aqui. Toma. Pela escada, né? Ô, ô, monange. Eita, o cara... Toma. Martelada. Ai, ai! Monange. O cara tá ali no mapa, aí tá maneiro aí. Tem mapa, mano. Tem um brother aí. Que isso? Só na escura ali na frente mesmo. Não quero nem saber. Ok, só tem um pequeno detalhe. É, só todo mundo esperando o que ainda, porra. Desbloquei. Eu não li. Essa porta não. Eu não sei. Vamos descobrir agora. Lá pra baixo tem uma saída. Opa, tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem um leão, ó. Sim, cara. É o puzzle, mas calma. Sai, 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 sai. Tem aqui o puzzle. Vê se dá pra abrir. Não precisa fazer o puzzle, eu acho. Follow me. This way. Follow me. Help me. Vem por aqui, Feroz. Cadê o indigo? Ok, é. Vem pra cá. Não precisa fazer o puzzle. Eu tô preso no puzzle. Não precisa fazer o puzzle. Como você tá preso no puzzle? Eu sou doente. Eu não vi o x. Follow me. Para, caralho. Follow me. Follow me. Follow me. Let's go. Help me. Follow 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 me. Nossa, agora que eu vi aparece uma setinha do lado do nome do palhaço que fala. Nossa, tem um negócio em vermelho também que eu não lembro. Follow me. Help me. Follow me. Tem cama voador ali. Quem mata? Vou pra cá. Follow me. Eu vou pra cá porque eu sou o lobo. Eu sou um lobo solitário Nossa vai tomar no cu caralho Eu sou um lobo solitário Desgraçada nunca mais faça isso Ah mano eu quero arma assim sou mal ladrão Ah mano vem aqui Alguém tem serra eletrica eu não quero Vai na frente ai Mano seu cu puta que pariu vai Sai daqui Caralho 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 muleque ta vindo loco mesmo Ele parou Ele parou na porta Mata 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 Acabou minha bala O Hela foi la O Hela foi la pro começo do mapa Acabou minha bala fera Vai vai deixa vir Acabou Olha o sniper aqui só na cara Ae porra Toma Muito otários usaram Usaram bug Usaram bug velho esse jogo aqui a maioria é tudo bug Um cara aqui eu to sem bala Mata essa porra caralho alguém Um tiro Um tiro e uma morte Porra Eu tenho muita arma mas eu não tenho bala Eu tenho muita arma mas eu não tenho bala O Nock sempre O Nock sempre ta com dois de vida É cara eu não morri ainda né Eu to sentindo que vai ter bicho ai aqueles bichos Nossa tem pouco viu Tem pouco Não tem tudo nessa porra É pacada mesmo Eu vou sair dando soco na cama aqui Nossa eles me trancaram Nossa Caralho Caralho Acho que morremos eu acho O cara ta me comendo ali no chão ó Maluco eu tomei uma martelada no nariz Que eu nem vi da onde Eu tomei uma martelada no nariz E o Nock ta com dois de vida vivo Eu não acredito Né Aqui rapa aqui é deideira Toma martelada Que susto Eu to sem bala de nada Vamo na mão então Ah tem mais alguns ali Vamo na mão Vamo na mão Vamo na mão Vem 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 cadê Que tal reviver o Yuhela Que tal Caralho Totsito Caralho Como é que revive nessa merda Segura o E Segura o E Segura o E Segura ai Hum você é meio boiola né velho Dando uma chupadinha Toma martelada Toma chupadinha Vem aqui cara Vem aqui cama Sai fora que eu to louco pra dar tapa na cara agora Eu to aqui no chão Eu to aqui no chão Mano essa cama ai ta com um aerofólio Ela voa mais alto Ela ta bufada X1 cama Desce aqui Desce aqui Vem 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 Vai Vai Mata Nossa eu respawnei como sniper mesmo mano Mata essa porra dessa cama Toma cama Boa Na furia respawnei como sniper Tem um cara aqui galera Tô nem ai Ai me matou Matou Deixa eu dar um beijo nesse pack aqui pra ele levantar Opa Ai Spack Vai 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 caralho vai 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 pra cima mesmo O bagulho aqui é louco O processo é lento Aqui é Aqui é headshot e head kill O tu É que é que é queima a roupa Vale porra Tem um geral em cima da cama É Max com dois de vida ainda Ta brincando se ta com dois de vida e não morreu ainda Ainda não cara Ele não faz nada cara Ele fica la atrás Olha que é Samara 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 Pente morre a sacada do cachorro caralho onde cês arranjaram uma faca brigado ai onde cês arranjaram uma faca onde cês arranjaram uma faca mano eu não sei só sei que eu to com o meu martelão desde o inicio onde cês arranjaram um martelo eu achei no inicio de uma fase porra cadê o hela? a caixa caiu eu desconectei volta pra ca to tentando mas ta 4 de 4 mano ninguém ta ligado ae saiu vem qualquer coisa eu do kick da proxima ok samara ai samara da pra matar na mão legal to com uma faca ta vindo ta vindo um loco ali que que isso ta maneiro essa que bonita toma ta bonita toma ela gosta de pênis como? mano eu vou dar o golpe do jirai aqui caralho gangbang morreu gangbang ela morreu me ajuda também mal gostosa aquela cara gostosa mano tu é muito doente na moral ai gente nossa 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 dá essa arma é minha caralho caralho corintiano caralho ela é muito marginal ai rola com 4 de vida 4 de life calça agora que eu vi eu to com 4 de vida ai 4 de life ai 4 de life não tem nem bala não tem tanta gente no co-op que não da nem graça velho a gente sai correndo e mata tudo mesmo eu ouvi coisa atrás da gente sério não mano eu vou sair no meio da rua meu com a fúria de passo eita puta que pariu acabamos conclusão acabou ai batalhando contra os demônios terríveis do livro do simon foi sem dúvida uma das experiências mais horríveis que nós encontramos mas de alguma maneira nós sobrevivemos trabalhando juntos nós conseguimos parar simon cortando a corrente de eventos que poderia ter levado a um destino triste ok resumindo eu não entendi nada carai o moleque ainda pega a mina no fim transou ah não ah não use camisinha porra velho o moleque ainda pega a mina no fim é isso mesmo? porra acabou mesmo a gente foi no vosh bonito esse cara é bonito rapaz bonito vamo ver o próximo vamo ver o próximo vamo ver o próximo nossa esse é boiola esse é boiola certeza isso ai isso ai curte macho dai daqueles que chupa moranguinho ta ligado pirulita de moranguinho o próximo opa o próximo era tão feio que nem mostrou a cara ah legal pra fazer isso hein isso o cara ta com um pão de prata na cabeça que que são esses caras que que são esses caras são os produtores né esse dai curte esse curte ai se que dá em game ai já chega da gente falar mal do luto né ok então vamo acabar vamo acabar porque acabamos o co-op ahn é 4 players é muito rápido cara não da nem graça o cara se acha o assassino né com aquela mascara ele acha que ele quiser ele acha que ele quiser desculpa eita nossa nossa passava a vara passava a vara essa mina é da hora ai ó tem opa beleza bom gente acabou então é isso ai esse foi o co-op do crafty fear foi bem curto então depois acho que a gente tem coisa no fim hein olha essa parte de branco ai my eyes ai meu olho eita a gente voltou pro jogo ou não 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 você ta bem louco bom então a proxima vai ser a história do doutor que eu vou gravar em breve então é isso ai FALAAA